Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch e... Nossa, não... Sim, mais uma vez eu acordei em meu sono. Ha! Olha! De novo! Não, não, não pode ser! Não, 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 não pode ser! O selo foi quebrado e meu poder surge. Esse mundo será nosso! E vocês serão meus primeiros lanchinhos! Ha! Minha nossa! Depois dessa péssima dublagem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Onde iremos derrotar a Zimamander mais uma vez! Ou talvez não! Ah, vocês já viram essa batalha, então apenas tenham em mente que essa batalha vai ser muito mais demorada Pois ele tem muito mais HP! E eu vou apenas cortá-la! Tô pouco! Tô aqui há muito tempo! Mas Venok conseguiu dar um jeito nele! Nossa! Essa batalha foi muito mais longa! Eu diria que mais longa até do que a própria com o McCracken! Mas nós conseguimos! Não pensem que vocês iriam ter uma batalha tão simples quanto a primeira batalha que vocês tiveram com o Slimamander Esse cara é durão! E o Drag foi para o nível 40! Nada mal, Drag! Eu tô gostando de toda a experiência que ele está conseguindo aqui! Eu aceito! Ah! Como eu pude ser derrotado de novo! Não importa! Esta hora... Mestre McCracken irá voltar! Ah cara, eu sinto muito por essa dublagem para o Slimamander, mas eu tô com a garganta muito ferrada e... Nath! Os Yokais do mundo dos Yokais estão vindo para cá! Se aquele Slimamander pode voltar, então é provável que o McCracken também possa! Eu sinto uma aura sombria rodeando toda a cidade! Eu não gosto nada disso! Será que... O McCracken está tentando... Sugar toda a energia da cidade? O que devemos fazer, Whisper? Bem... É óbvio! Nós devemos... Ahn... Devemos... Só uma coisa que podemos fazer! Temos que fechar o elevador Yokai! Tipo... Muito rápido! Tipo... Há 10 minutos atrás! Bem... Essa é uma decisão muito... Corajosa! Você estará bem com isso? Se você fizer isso, não poderíamos mais acessar o mundo dos humanos! Espera... Como assim? Pense no elevador Yokai como um portal entre os dois mundos! Se você fechar o portal, é como se os dois mundos nunca estivessem conectados! Fazendo isso, enviaria todos os Yokais de volta para o seu próprio mundo! Mas... Não! Não temos tempo para perder, Nate! Os Yokais estão invadindo o seu mundo humano enquanto nós conversamos! Os humanos podem não ter percebido ainda, mas eles irão a qualquer momento! Mas... Eu não posso... Não! Desculpa! Se é isso que nós temos que fazer, então é isso que nós faremos! É esse tipo de atitude que me deixa orgulhoso de ter sido seu mordomo! Ok, Nate! É hora de refazermos os selos de Springdale! Mas dessa vez precisamos de algo muito mais forte do que antes! É, porque da última vez você só cantou, né? E para isso... Nós temos que fazer as flores de cerejeira florescerem novamente! Flores de cerejeira? Por que aí? Como? Não se preocupe! Eu tenho a coisa perfeita para essa situação! Ah... Você não me explicou o porquê, mas... Valeu! Foi bem vago! Eu acho! Apenas borrife um pouco desse pó nas flores de cerejeira e elas irão florescer! Agora nós só precisamos encontrar um caminho para onde está vindo o fluxo dos yokais! Não temos mais tempo para conversar! Você tem sorte de que eu gosto deste reino! Eu não iria estar ajudando os humanos se não fosse por isso! Vocês... Vão criar os selos! Eu irei impedir os yokais de passar! Nint... Boa sorte! Valeu! Ok, pessoal! E agora tudo o que nós temos que fazer nessa última missão! É selarmos todos os selos de... WTF? Nós temos que refazer os selos feitos pelo Whisper e então nós vamos começar... WTF? Por que que... Eu não estou acertando a hitbox! Como eu não estou acertando essa maldita hitbox? Ok, consegui! Olha só para esses humanos! Eles não fazem ideia do que é que eles estão se metendo! Eles são tão despreocupados, pacíficos e... Quer dizer... Os amigos, eu nem sou meus amigos também! Eu gosto do jeito como você pensa! Vamos proteger o mundo dos humanos juntos! É impossível proteger qualquer coisa sem passar por mim! Vamos nós, Nate! É! Ok! Irmão! Essa vai ser a nossa primeira de três batalhas contra o Impass! Na verdade nós já lutamos contra o NoWay que é uma versão amigável dele, eu diria! Mas... Na verdade o NoPass é a evolução do NoWay, para ser bem sincero! Eu tinha me esquecido disso! É que eles são tão iguais! A única diferença é que o NoPass é um pouco mais alto! Um pouco mais magro! Mas enfim! Não tem muito o que fazer aqui! Nem muito o que comentar nessa batalha! Vai ser uma batalha normal! A única coisa é que eles tem um pouco mais de defesa do que os outros yokais quando eles estão nessa versão... Ahn... McCracken? Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os lokais do McCracken são brancos! E... Tem um motivo do mundo yokai estar ficando branco também! Aquilo não é o que vocês poderiam estar pensando! Na verdade é bem mais honesto! É bem mais inocente do que aquilo! É apenas tinta que o McCracken estava pintando em todo o mundo yokai! Para tornar um local totalmente branco! Eu não sei porque eu acho que ele gosta da cor branca! Mas eu não tenho nada contra a cor branca! Eu até acho uma cor muito legal! Mas... A única coisa que eu tenho contra são esses yokais brancos! Os Drag Stone agora! Mostro para eles, Drag! Que você não está aqui para brincadeira! Holy shit! Is more romantable! Será que não vai nos dar dano? Mas vai aumentar a defesa deles para um caramba! E como se já não bastasse, eles já tem bastante defesa! Isso vai tornar as coisas um pouquinho mais complicadas! Mas por sorte, o Shogunyan, o Drag e o Komen estão com o ataque aumentado! O que torna essa defesa deles um pouco inútil! Já que todos eles vão negar essa defesa com o seu ataque aumentado! Mas torna o ataque deles aumentado também inútil! Então... É! Nós só voltamos para a escala 0! Venok agora com seus ultimate! Deve pelo menos derrotar esse que vai dar o Rock Slide agora! Eu espero que sim! Ele é que estava com menos vida! Enquanto o da direita ele estava com basicamente a vida inteira! Ele ficou em modo de guarda por muito tempo! Minha nossa! Venok não deu dano nenhum! Mas conseguiu derrotar o que eu achava! Que ele ia derrotar! Maravilha! Cara! Isso foi muito ruim! Venok! Ele não está com o ataque aumentado! Então... Foi ridículo de baixo o dano que ele deu! Mas de qualquer forma! A Beranian mostra para eles agora que o Nice is a Betcha! Cara! Como eu amo falar em soltements? Ahn! Hum! Falar em soltements? Tem uma aura aqui! Eu quero ela para mim! Ahn! Ahn! Não! Ahn! Dinheiro! Tudo isso para dinheiro! Que é a única coisa que nós não precisamos agora! Mas vamos lá! Talvez eu possa usar esse dinheiro para fazer algumas evoluções! Ou subir de nível! Enfim! Ele literalmente ficou com 1 de HP! É sério isso! Por favor! Só um golpe! Obrigado! Que amém! Ah! E assim! Com toda essa emoção nós derrotamos o primeiro Yokai! Que estava guardando o selo da cidade! Por algum motivo! Quer dizer! Faz sentido se você parar para pensar! Ahn! Ahn! Impassível! Mas como? Impossível! Impassível! 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 Isso tudo é impossível que eu tenha perdido! Hã? Onde que eu estou? O que que eu faço aqui? O Asat agora está no comando! Hahaha! Valeu! O Asat! Gente! Vamos apressar e... Florescer essas flores! Ok! Eu acho que o termo certo seria florescer esses frutos! Eu não sei! Enfim! Destacamos a magia! Da... Da... Da amizade! E por falar em amizade... Nossa! Que conveniente! Uou! Hã! Você viu isso! Essa árvore acabou de... Florescer! É uma mudança de climas! Não explica isso! Eu não sei mais! É bem legal! É! Eu acho que você está certo! Essa foi a participação dos nossos amigos! Valeu pessoal! Árvores florescidas! Essa árvore agora está segura para selarmos! Hã! Beleza! Nós conseguimos pessoal! Selamos o nosso primeiro selo de 3! E agora basicamente tudo que eu tenho que fazer é a mesma coisa com outros yokais em outros lugares diferentes! É uma missão um pouco repetitiva mas... É! Parece que eu estou aqui! Tá! Não é bem por isso que eu estava aqui! Eu estou aqui para me divertir mas... Aqui estamos! Na segunda parte da missão e... Não há como eu vou deixar você passar! Ah meu Deus! Sua capa é muito legal! Que? Ah! É sério! Aprezole para você ter dificuldades para lidar comigo! Ah... A sua sentença já está feita! Resistir só tornará isso pior! Esse mundo é nosso! E nós iremos destruir os humanos! E... Tornar esse mundo dos... Yokai! É... Eu sou o Roland! Eu sou só uma cabeça! Apenas, Nate! Vai ter que passar por mim primeiro! Parece que nós temos uma ajudinha aqui, Nate! Vamos acabar com esse Yokai! Voltar com a paz para Stringdale! Beleza! Vamos começar nossa segunda batalha! Dessa vez contra 3 Roland! Também apareceu naquela Cinematic contra... Quer dizer... Apareceu naquela Cinematic quando o McCracken estava pedindo conselho de piada para os seus lacaios! Eu não sei cara! O McCracken pode ser um péssimo vilão! Um cara muito... Sem noção! Mas... Engraçado as vezes! Eu gosto de piadas com... O termo que eles querem usar! No caso... De... Povos! Mas... Infelizmente essas piadas não dão muito certo aqui no Brasil! Já que eles estão usando termos em inglês! E... Minha nossa! Me diz que é um XP Orb! Não! Não quero marcar o Roland! Ahn... Yes! Ok! Tá bom! Talvez tenha sido bom eu ter marcado o Roland! Assim eu pelo menos consigo dar mais dano! Não o que tá em guarda! Eu não deveria ter marcado ele agora que ele entrou em modo de guarda! Mas... Tudo bem! Era assim eu ter que derrotar ele uma hora ou outra! Então Bonito Blade! Mostra pra eles! O dano que você é capaz de dar! Show ganhando! Suagem na manga! Suagem na manga! Minha nossa! Aquele ali já tá indo nas últimas! Eu vou tentar terminar com aquele ali logo com o Komen! E... Talvez... O Venok tenha os seus ultimate já carregado quando terminar esse do Komen! Não! Acho que não! Mas... Brevemente eu vou conseguir os ultimate do Venok! E se eu ainda não tiver derrotado eles! Com certeza vai ser o last hit! E vai ser muito eficaz! Spirit Burst! Minha! Nossa! Como eu amo essa animação! Acho que só não ganha do Octo Snake do Venok! Eu adoro o Octo Snake do Venok! É Snake! Eu não sei! Eu tô sempre me confundindo com Blade ou Slash! É... Eu não sei! Ó! O Venok tá quase no nível 40! E o Komen também! O Drag já tá! Mas... Komen é o mais próximo do nível 40 agora! Enfim! Isso foi tudo pra você, Lord McCracken! É! E nunca mais volte aqui! Ok, Nate! Vamos florescer essas árvores! Pode postar que sim! Minha nossa! Olha só pra isso! Ah! Que faça magia! Oh! What? Minha nossa! Parece que eles estão trabalhando duro ali embaixo! Mas não é como se eu tivesse pensado que iríamos falhar com a minha ajuda! Ha! Regocente que é pouco pra você, não é Cube? E aí está! Nós conseguimos! Ela floresceu! O selo está re... 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 Estabelecido! Esqueci a dublagem que eu fazia pro walk-up! Oh, well! Ei, Nate! Nós estamos com você e pra tudo! Eh! Bons amigos nós temos! Hã? Bem! Vamos selar tudo! E... Vamos seguir em frente! Ok! O que? É... As linhas do seu caso começaram a ficar um pouco mais confusas! Tanto de ler quanto de fazer algum sentido! Eles usam umas palavras bem clichês e tudo mais! Eu não sei como explicar, mas... Tô fazendo o meu possível pra trazer tudo simultaneamente! E com... O mínimo de qualidade! Não! Eu juro pra vocês que eu tô me esforçando muito! A minha garganta, como eu já falei em vários episódios, tá indo pro brejo! Mas eu quero trazer essa série completa pra vocês! Muito rápido! Porque tem muita coisa ainda pra trazer em Yokai! Não pense que estamos no final de Yokai Watch! Até porque nós temos uma missão muito, mas muito importante para completar! Opa! Por aqui! É! Você mesmo, Mr. Future! Ahn... Nós precisamos de... Vocês sabem exatamente o que? Choice Tuna! Nós liberamos ela após completarmos a missão nível 10 do Drag! E agora, com essa Tuna... Ahn... Só pra ter certeza que era essa! Porque eu lembro que era Tuna e nós podíamos só comprar aqui, mas... É! Deve ser essa mesmo! Agora com essa Tuna, nós podemos dar ao nosso amiguinho de Bunyan! Toma, de Bunyan! Será que você pode ficar feliz agora? Nham, nham, nham! Nham! Quer apostar? É uma choice Tuna, nham! Obrigado! Eu amo você, Nate! Ai meu Deus! O D-Bunyan disse que nós somos! Eu não acredito! Eu estou muito feliz agora! Como se tinha falta de ouvir a voz do D-Bunyan... Ou, aliás, fazendo a voz do D-Bunyan! Oh! Completamos algo que nós estávamos já há bastante tempo devendo! E conseguimos uma bonus sim! Uai! Deixa eu ver essa também! Sem show! Drag! Não! What the fuck? Não! Drag! Não acredito que ele... Ah! Ele quebrou a bola de cristal dele! Coitado! Isso foi muito triste! Ah! Pobre Drag! Enfim! Vamos para o último selo! E aqui estamos! A caminho do último selo! Que é basicamente a mesma coisa! Mas dessa vez... É com um Braff! Ou um Rookraff! Evoluído! E pintado de Brau! Eu estou assistindo o poder agora! E eu sinto que eu estou... Ninguém... Ninguém vivo pode me derrotar! Ninguém vivo, você diz! Enquanto há essa donzela aqui! Eu estou mais ou menos viva! Hahaha! Você parado aí! Não vai fazer nada com seus ossos! Ah! É melhor você retirar o que disse, meu filho! Não se preocupe! Esse mundo será nosso! E iremos cuidar de você! Eu temo que nós tenhamos que recusar esta oferta! Vamos acabar com isso, Nate! Ré! O Nate só sabe responder... Ré! Pra tudo! Digo... Ré! Ele não tem nenhuma palavra de ação como... É hora do seu fim, bruf! Ou então... Vamos restaurar a paz em Springdale! Não! Ele só espera o Whisper falar tudo! Pra ele só concordar e dizer... Ré! É... Eu não sei! Eu sinto muito, Nate, por estar... Falando de você assim! Mas... Ei! Você precisava! Você merecia, na verdade! Mais algumas linhas de ação! Mas tudo bem! Eu acho que você ainda tem um pouco mais de linha de ação do que qualquer outro yokai aqui! Tirando o Whisper! Eu acho! Ahn... Ó... Venok... Oh shit! Venok se foi... Eu ia acabar de falar que eu tinha que curar o Venok, mas... Eu acho que... O lixo do Shogun também já se foi! Ok! Eu tenho percebido um padrão aqui! Por mais que eu aumente a velocidade, os meus yokais não vão atacar tão rápido assim quanto os yokais inimigos! Eu tenho percebido isso! Eu não sei se isso é coisa... Um problema de Yokai Watch 1 ou se isso persiste em todos e essa era a intenção deles! Eu acho que não faz muito sentido ser a intenção deles, mas eu com certeza tenho percebido que se eu acelerar a velocidade os yokais inimigos irão atacar mais rápido do que os meus próprios yokais! Então... Isso é um perigo! Eu não tenho como me sentir confortável fazendo isso o tempo todo! É claro que... De vez em quando eu posso usar... Principalmente boss fights, mas... Eu acho que aqui não cabe fazermos isso! Até porque o Shogun e a new Venok só prova viva disso! Oh! Ou será que eu deveria dizer prova morta disso? Ah! Deixa pra lá! O único que tá morto aqui é esse Broth! Que... Minha nossa cara! Ele ficou em modo de guarda por bastante tempo! Ou então nós erramos muito! Mas... Agora é o seu fim! Olha só pro drag cara! Ele literalmente não dá dano algum nele! Ele é... Ele é um ótimo yokai pra defesa, mas... Eu tenho usado ele da maneira errada! Eu tenho usado ele bastante como dano! E... Se vocês perceberam... Eu já troquei a minha linha de yokai pra então eu ter a linha de ataque e a linha de defesa! A linha de defesa vai funcionar basicamente como... Eu já explico! Ah! A minha cabeça! Eu... Eu não quero dizer aquilo de você! É... Que eu cuidaria de você! Eu sei lá! Como eu disse as coisas tão ficando um pouquinho mais complicadas de entender agora! Eu tenho certeza que não! Apenas deixe os humanos viverem em seu próprio mundo! Nate! Nós cuidamos dele muito bem! Eu estou impressionada! Vamos fazer logo este selo! Ok! O Nate não tem uma palavra... Uma frase de ação! Mas tudo bem! Fizemos mais um selo! Eu acho que esse foi o último! Quem é ele? Cara! Você deveria muito ter sido aproveitado a mais nessa série! Ah! Flores cerejeiras? Mas... Não tinha nenhuma flor aqui há um minuto atrás! É! Você tem que acreditar na mágica dos yokaios! Nós conseguimos! Está tudo florescendo! Agora... Nós temos um selo forte que nunca mais será quebrado! Vamos ao próximo! Vamos lá! Mais uma vez... O Nate com sua grande fala... Tem um grande yokai correndo para a direção do Monte Wildwood! Parece que o McCracken perdeu o controle e todas as suas forças graças aos nossos novos selos! Agora a nossa chance de ir direto a ele e... Sei lá! Aquele mundo yokai! Vamos indo! Holy shit! Está me dizendo que o McCracken está lá no Monte Wildwood? Quer dizer! É bem provável! Até porque ele disse que um grande yokai está lá! E... Se ele disse sobre... Ai meu Deus do céu! Eu não estou gostando de nada disso! Só que eu vou salvar o jogo antes! Curar todos os meus yokais! Então... Eu estarei pronto para ir para lá! Porque minha nossa... Não! Na verdade... Eu tenho que comprar muitos itens de cura... Antes de... Me... Ousar... Lutar... Contra algum outro yokai! Se aquele não é o McCracken que o Whisper está falando... Então quem será que foi para o Monte Wildwood? Eu não sei! Isso é um grande mistério! Mas... Eu vou deixar isso para o próximo episódio de Yokai Watch! Então aguarde! Depois no próximo episódio... Nós iremos terminar o jogo! Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! E que estejam gostando desta série de Yokai Watch! E eu vejo vocês no próximo episódio! Onde derrotaremos o último Yokai do mal!